Olá Reginaldo, sou uma música mais especial para o meu parceiro Guilherme Monteiro, para o aniversário do dia. Por ele a todos os assuntos. É água com açúcar, meu amor, e se eu te contar que a água acabou, a açúcar que tem é só do meu amor. Guilherme Monteiro é parceiro! Quando o outro dá ou não, eu sei que você quer desistir, mas tem uma opção é... Sua, Fézi, do Granariê. Murilo, atualização. Antes de ir desistindo, tenta um meu, por favor. Se não serve, se joga para lá, embora e diz que não termineu. Mas antes de sobrar a ver... Puxa, Reginaldo! Puxa, Reginaldo! Parabéns para você! Puxa, Reginaldo! Severo! Puxa! 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 Antes meu parceiro Juan, estamos juntos, misturados. Antes de desistir, não vou. É, não deu, por favor. Se não serve, se joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes de desistir, não vou. Um beijo meu. Um abraço especial a todos os divulgadores do Unha Pintada. Obrigado, gente, pela força. O Wendel Gravações, só rochando. Te quero tanto bem Que posso te sentir mesmo quando distante Eu consigo imaginar Todos os seus defeitos bem na minha frente Mas se eu me encontro aqui Não sei a hora certa que eu vou te ver Saudade é dor mais forte que alguém pode ter Eu tenho tanto medo Por que é que eu fui querer? É só você que eu desejo aqui Não tem razões pra poder desistir Se a vida é feita que escolha Eu te escolhi Porque sou todo amor Porque sou todo amor Sou forte, sou forte por viver assim Com seu amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando Você acabou Você acabou Mas espera que eu esquece Amém.